A companhia aérea Gol está proibida de cancelar voos sem justificativa no estado do Acre. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda turma do STJ rejeitaram recurso da Gol Linhas Aéreas e mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Acre, que impediu a companhia de cancelar voos com destino ao município Cruzeiro do Sul, naquele estado. O Ministério Público do Acre entrou com uma ação civil pública contra a empresa depois de uma série de cancelamentos de voos sem justificativas. Cruzeiro do Sul fica em uma área isolada do país e, em alguns períodos do ano, o único acesso ao local é por via aérea. A empresa alegou que a proibição da justiça interfere na atividade econômica da companhia aérea, mas o relator do caso, o ministro Humberto Martins, destacou que a Gol tem a responsabilidade de prestar o serviço ofertado. Além disso, os ministros entenderam que a empresa violou diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor.